E aí pessoal, tudo bem? E aqui que fala o Demolidor. Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal. Hoje já estamos em cedo o mais um episódio de Café Delibola, Fire 2, modo multiplayer. Galera, let's go, vamos lá detonar. Hoje, pessoal, a gente vai jogar esse modo aqui, ó. Tiroteio, ONL, que começa sem nada, enquanto as suas armas. Enfim, let's go. Vamos detonar, vamos jogar essa partida. Depois vamos jogar o clássico. Simplesmente house, né? Let's go, então vambora detonar. Galera, mas antes já peço pra deixar aquele gostei aí. Meu amigo, minha amigona, se inscreva no nosso canal, se não tá inscrito, tô chegando aí. Sejam todos bem-vindos, deixa o like, se inscreva no nosso canal e ativa aqui embaixo que se nem... Por favor, galera, ativa o sino e segue junto com a gente detonando. Let's go, vambora, mano. Não vou nem ver minhas armas, porque eu sei que a gente vai começar sem arma, né? A gente começa sem arma e a gente vai ter que procurar nossas armas. Não poda! Não poda! Não poda! Não poda! Não! Não poda! Não poda! Não poda! Não poda! Não, não poda! Não! E esse mapa eu acho que nunca joguei, caraca, ah tá, aparece no mapa as armas né, aí fica fácil, é que não é difícil mano, só que é cada um por si como é que é, bom vamos descobrir, agora Caralho velho, nossa arma, ah é um por um, ah não, não é um por um não, ah tá, são dois aliados, nossa Boa Boa Awesome Nossa! Nossa, mas, eliminado. Ah, mano, mas também está, mas... Só tinha um tiro, mano. Ah, que merda. Vou dar da vencida, isso sim, mano. Dois a um, hein? Achei que tivesse mais inimigos. Porra! Nossa, mano. Oh, perdida. Melhor não acontecer de novo. Caraca, mano. Protege a A.O. Todos os lados. A.O. 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 A gente perde? A gente perde, mano! Só sobrou você! Termina! Missão fracassada! Volta pra base! Não é que eu fui recarregar, mano! Não deu, mano! A gente perdeu, mano! Feio! Beleza, vamos jogar outro modo agora, mano! É... Eita, que legal! Gostei desse modo! Bem legal! Só que ele é difícil, porque a arma vai trocando! Você não pode pegar a mesma arma, né? Bombadeira de futebol! Aie! Tá, vamos lá! Deixa eu voltar aqui e vamos jogar o... O famoso shothouse! Shipment! Mas antes de eu jogar, galera, eu vou dar aquela... Ver se eu posso dar aquela melhorada na minha arma! Ah, nisso eu tenho que trocar ela! Espera aí! Deixa eu comparar ela... Acho que eu perco um pouco de cadência, né? Eu já consegui desbloquear aquela arma que eu queria, que é essa daqui, ó! É, essa daqui é a top! Eu vou botar ela e a segunda... ... Eu vou botar essa daqui, porque... Para que é a�, esco... Unsur 그때 caravan... Essa aqui tá bloqueada, não é tão assim, que batalha, não é tão simbola aquela ali. Tem outras melodias, vamos lá, vamos lá. Boa, hein? Tá, vamo lá, hein? Tô com duas armas boas, né? Tá, eu botei termita, kit de vantagem Como é que eu poderia botar... Tá, beleza, vamo lá, hein? Não é assim mesmo Ah, peraí, peraí Deixa eu mudar... A melhoria de campo Munição Cobertura Vou botar cobertura, vamo ver como é que vai ser isso aqui Let's go in Caralho 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 Eu devo trocar, mano You're not for a threat Caralho 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 Caralho! Caralho! Que Deus do céu! Que Deus do céu muito! Caralho velho! Que Deus do céu! Que Deus do céu! Estamos pegando a alfa! Asegurando o objetivo no braço! Que Deus do céu! Que Deus do céu! Capturando o braço! Granada de luz! Agora tem inimigo no ar! Asegurando o braço! Que Deus do céu! Tá muito insano isso! Que isso? Que Deus do céu! Meu Deus! Ah! Meu Deus do céu! Que Deus do céu! Asegurando o braço! Meu Deus! Caralho velho! Estão pegando! Estão pegando Alfa. Estão pegando o bravo. Toma! Toma! Ha ha ha! Estão pegando Alfa. Estão pegando Alfa. Trocando de mente. Estão pegando o bravo. Cobertura mobilizada. Estão pegando o bravo. Estão pegando Alfa. Estão pegando Alfa. Tô com pouca munição. Inimigo pegando Alfa. Bande inimigo no ar. Caralho! Estão pegando Alfa. Estão pegando Alfa. Estão pegando Alfa. Permita a lançada. Ataque de morteiro hostil na área. Estão pegando Alfa. Estão pegando Alfa. Estão pegando Alfa. Estão pegando Alfa. Ataque de morteiro hostil na área. O inimigo capturou dois objetivos, capturando o bravo. Caralho! Ataque de Morteio não é ninguém no caminho! A segurando o objetivo bravo. Um lance aliado online. Estamos perdendo, Charlie. Ataque de Morteio não é ninguém em uma caminha! Porra! Ah mano, olha sempre na hora que eu recarrega essa porra Estamos pegando alfa Capturando o braço Estão acabando com a gente Caralho Nossa, vai que atacar a porra da derrota também, mano? Uma fenética dessa, cara Caralho, mano E olha que minha arma não estava tão boa, mano Mas foi boa a partida, galera Foi muito boa As duas, né? Enfim, galera, ficando por aqui Muito obrigado por estar assistindo a gente Daqui a pouco estamos de volta Detendendo meus episódios Valeu, abraço, faixa, meidão Tchau